Silêncio, silêncio Ah lá então, corta-se lá bem e a comer E a menina e a netinha, corta-se bem? Corta, está a comer bem Ah, também Não se vergonhem de comer, pá, que eu não digo nada Você come a carne, pois vai ver do arroz e da carne O que é que gosta mais de carne? Quem é? O soltão Onde é que tu há de comer o resto? Oh, e há lá tanto de comer, pá Morremos de congestão se não comermos muito É pá, vocês estão muito longe aqui Não ficavam na fotografia, pá Pois não Já venho a ver os pratos vazios Até fica melhor, a cor já fica bonito Vamos aqui a filmar a praia Está bem Agora é que vemos os campeões É só testar agora Agora falta a segunda Agora vem a segunda volta Já pode ficar com mais ou menos contra lá Eu já dei a segunda volta É para toda a gente É para toda a gente Ó mulher, tem calma Não tem nervos Toma Opa Toma Fica lá na mesa Uma laranjada Uma laranjada Uma laranjada Não era assim Boera com essa Não era como um lado da minha terra É o Albino O Albino Gosta só de tinta É tinta, Albino É tinta, Albino Traz os comprimentos É da Marinha Há tão? Poucos, toma poucos Poucos, toma poucos Aí, ó Escolinha Manda lá Uma mensagem para o teu filho Olha lá Olha aí O teu pai A testar Ó João Toma atenção Olha ali o prato O prato está cheio Olha pra isto Olha pra isto Olha pra isto Ó João Olha pra isto É o cozinheiro é meu amigo Pá, o cozinheiro é meu amigo Portem-se bem Só filme aquilo que vocês estão a comer Não filme as carnes Não se envergonhem Olha, ó Firmino Está a ver a rio Ó pescador Há peixe ou não? Há raposo Mais uma vez Mais uma vez Agora é ver os pratos Estão cheios ou vazios Quem é aquela menina que está aí? Olha a menina tão bonita Quem é ela? É filha do Carlos Nave? Filha não Neta? Ah, neta É filha Filha duas vezes Duas vezes Eu pensei mal Mas pensei bem Não se envergonhem de comer Ninguém diz mal Porta-se bem? Sr. Presidente Está de serviço à mesa? É o Faxina? Então Está-se a portar bem Está bem Olha aqui Aqui A parte Uma mesa à parte Ah Isto é mesmo Dizendo as caras à tropa Isto é mesmo à tropa Eu queria ir à mulher O senhor Cláudio Não limpou? Não limpou o prato? Oh É demorado Ah, é Lentamente Não é Presta O que é que fala? Primeiro, como é que vou falar?